Fala nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o Cruzeiro que terá uma dupla inédita e vamos aí para a décima composição de zaga na temporada, já que a gente não vai ter o Eduardo Broch aí no jogo contra o Remo, né? A gente tem o Lucas Oliveira e o Broch que foram essa dupla mais utilizada pelo Pessoalano na temporada e oito jogadores foram usados na função como titulares, sendo um improvisado que era o volante William Oliveira, né? Que fez essa função no Mineiro aí em um jogo apenas, né? Mas claro, né? Isso aí já foi consertado, ele está no meio campo e etc. Mas hoje, né? Vamos dizer assim, o Cruzeiro não vai ter a disposição amanhã, né? Na verdade para o jogo de amanhã, né? O Eduardo Broch não está à disposição aí para jogar a Copa do Brasil porque ele foi expulso contra o Tum Tum, né? Na segunda fase, então a gente deve ir com o Zé Ivaldo no gol aí, né? Cruzeiro, no gol, perdão, né? Na zaga cruzeirense, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido para vocês, como todo mundo sabe, a gente está com uma nova parceria aqui no canal, que é um Xbet, melhor empresa de apostas no mundo todo, né? Lá tem as melhores horas, pagamento rápido, saque rápido também, tudo via Pix se você quiser, né? E tem também um negócio bacana que é para você criar sua conta lá com apenas um clique, né? Eles te dão um ID e a senha, né? Sem você precisar colocar dados seus, nem nada, já vai estar tudo pronto. Isso aí é uma coisa que eu recomendo para caramba porque eu uso, a minha conta é com clique também, é tudo ótimo, cara. Eu gosto demais de um Xbet, né? Muito prático, muito fácil de mexer, né? E sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai estar aí no comentário fixado, você entra no link e coloca o nosso cupom CABLOSO pra você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos, cashbacks, nem muitas promoções e ofertas bacanas aí pra você fazer aí boas apostas e ganhar uma grana extra, né? E, mano, com essa grana extra você pode curtir pra caramba, certinho? Eu uso, eu recomendo, um Xbet, link no comentário fixado, usa o nosso cupom CABLOSO e vem ser feliz. Então, nós vamos ao Celeste, bora falar sobre o Cruzeiro, porque mesmo que tivesse intenção de repetir a escalação para o jogo contra o Remo nesta terça-feira pela Copa do Brasil, o Paulo Pessoano não poderia, e um dos setores que obrigatoriamente será alterado é a linha de zaga. Pouquíssimo mexido aí pelo treinador nos últimos jogos, mas que já foi bastante testado neste primeiro trimestre da temporada. Sem Eduardo Brocque que cumpre suspensão pela expulsão no jogo contra o Tum Tum na fase anterior, o treinador uruguaio terá uma composição inédita de zaga, que é o Lucas Oliveira que terá ao lado, pela primeira vez, Wagner ou Zé Ivaldo. O primeiro deles é a canhota e, teoricamente, substituto natural do Eduardo Brocque, que joga aí, né, exatamente pela esquerda da defesa. Zé Ivaldo, que começou a treinar com o grupo na sexta-feira, está em condições físicas normais, já que vinha treinando normalmente no Atlético Paranaense e pode jogar. Ainda que tenha a recente chegada do Zé Ivaldo, atualmente o Lucas Oliveira e o Eduardo Brocque formam a dupla de zaga titular do time, e os dois iniciaram os últimos sete jogos em que Paulo Pessoano mandou a campo à equipe principal. Entre esses compromissos, houve o duelo contra a Patrocinense no Mineiro, né, onde todos os titulares aí foram poupados, com o Giovani, Jesus e o Matheus Silva sendo titulares na defesa, né. No total, o Lucas e o Brocque iniciaram dez partidas juntos como titulares e fora disparadamente a dupla mais utilizada por Pessoano. Além dessa, outros oito composições foram usadas pelo treinador e nenhuma outra foi repetida. No total, oito jogadores foram usados aí, né, como titulares na zaga do Cruzeiro, sendo que os dois que iniciaram a temporada como possíveis titulares não fazem mais parte do elenco de Paulo Pessoano, né, que era o Sidney e o Maicon. E também houve uma improvisação, né, que é o volante William Oliveira, que foi zagueiro no empate por 2x2 com Vila Nova no Mineiro. E galera, a zaga titular aí do Cruzeiro no ano, né, vamos dizer assim, no primeiro jogo contra o RT, que o Cruzeiro ganhou 3x0, foi Matheus Silva e Eduardo Brocque. No segundo jogo foi Atlético 0, Cruzeiro 1, foi o Matheus Silva e o Sidney. No terceiro jogo, né, que foi lá, Cruzeiro e América, o Cruzeiro perdeu por 2x0, foi Sidney e Eduardo Brocque. No outro jogo, que era Cruzeiro e Democrato, Cruzeiro ganhou de 1x0, foi Matheus Silva e Maicon, né, depois Caldense e Cruzeiro, que o Cruzeiro ganhou de 2x1, foi Lucas Oliveira e Maicon, né, depois Cruzeiro e Tom Benz, que o Cruzeiro venceu por 3x0, né, também foi poupado em alguns titulares. A zaga foi Matheus Silva e Paulo Eduardo, depois contra o Berlândia, na vitória por 2x1 do Cruzeiro, né, o Cruzeiro foi com Lucas Oliveira e Eduardo Brocque, aí depois com o Vila Nova, no empate em 2x2, foi o William Oliveira e Lucas Oliveira na zaga, e contra o Sergipe pela Copa do Brasil, no 5x0 do Cruzeiro, foi Lucas Oliveira e Eduardo Brocque, e aí depois contra o Atlético Mineiro, na derrota por 2x1, foi Lucas Oliveira e Eduardo Brocque, depois na vitória do Cruzeiro, sobre o Pouso Alegre por 5x1, foi Lucas Oliveira e Eduardo Brocque também, aí lá na Copa do Brasil por 3x0, em cima do Tum Tum, foi Lucas Oliveira e Eduardo Brocque também, contra a Patrocinense por 2x1, foi Matheus Silva e Giovanni Jesus, naquela derrota, né, do Cruzeiro, Patrocinense 2x1, né, na última rodada aí da primeira fase, aí depois na semifinal, Cruzeiro 2x0 e Atlético, a zaga foi Lucas Oliveira e Eduardo Brocque, e no jogo da volta, 2x1 Cruzeiro em cima do Atlético, foi Lucas Oliveira e Eduardo Brocque também, aí no 3x0 pro Atlético na final, foi Lucas Oliveira e Eduardo Brocque, e no jogo 2x0 Bahia também, foi Lucas Oliveira e Eduardo Brocque, no jogo 1x0 Cruzeiro em cima do Brusque, perdão, foi Lucas Oliveira e Eduardo Brocque, né, e eles aí são a dupla de zaga titular, pelo menos até o momento, mas a gente espera que não seja pra sempre, né, agora com a chegada do Zé Ivaldo, eu acho que fica bem complicado você manter aí os dois, eu acho que o Lucas Oliveira está um pouco na frente, pra mim ele é melhor, não é ótimo, nem muito bom, mas é legal, dá pro gasto, e eu acho que pra Série B é muito bom. O Eduardo Brocque, pra mim, perde um pouco esse espaço aí com a contratação do Zé Ivaldo, a gente sabe que o Zé Ivaldo, ele chega principalmente pra isso, né, porque no jogo da estreia Cruzeiro e Bahia, o Cruzeiro penou muito e perdeu o jogo por 2x0, o Brocque foi muito mal, então a gente, né, a gente sabe que o Zé Ivaldo foi contratado naquela sexta-feira que o Cruzeiro perdeu pro Bahia, então ele vem pra zaga, pra ser titular, beleza? E a gente espera que o Paulo Peslano coloque ele aí pra jogar e que ele vá bem também, né, pelo Cruzeiro, amanhã ele deve fazer sua estreia na Copa do Brasil também, pelo cabuloso, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!